Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava tua doce pele Teus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Quando em silêncio por fim te beijei Sentido adentro nascer esse amor azul Olho pro céu em você posso ver A estrela que eu sempre sonhei E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Tão pura e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que domina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Como o milagre que tanto esperei É a garota que eu sempre sonhei Azul, tua inocência que eu quero entender Seu príncipe azul eu serei São mil loucuras de amor com você Raio de lua será para mim E como a chuva pintada de azul Sempre será só você E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Tão pura e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que domina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Tão pura e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que domina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor O que diz que domina a prensa A CIDADE NO BRASIL